Futebol, pela Série B do Brasileiro, o Boa Esporte recebeu Londrina no sábado. E o time de Varginha massacrou o adversário. Foram mais de 10 chances claras, chances reais de gol, mas não adiantou nada. O time paranaense foi ao ataque só uma vez e balançou as redes. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Carlos Henrique aproveitou o cruzamento e definiu o placar. O goleiro César, do Londrina, e o técnico Neldo Xavier, do Boa Esporte, falaram sobre a partida. Vamos ver. Foi como eu fiz aí, não tive uma qualidade, a paciência, a calma necessária. Para transformar essas oportunidades tantas que nós queremos, foi fazer o gol. Nós temos mais dois jogos em casa, dois fora. Esses jogos em casa a gente vai ter que ganhar esses dois jogos e tentar buscar pontos fora. Difícil para nós, mas é difícil para todos os outros. A partida foi muito difícil, a equipe do Boa tem um ataque muito forte. Só que a nossa equipe soube neutralizar esses ataques e fomos muito efetivos no nosso contra-golpe. Então, acho que deu bastante trabalho. Só que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a Série B é sempre muito difícil. É jogo a jogo, a gente tem que matar um leão. E depois de desperdiçar um caminhão de gols, o Boa Esporte se complicou na tabela, já que está na 13ª posição com 40 pontos. Mas há apenas um ponto do Luverdense, o primeiro time da zona de rebaixamento. Amanhã, o Boa joga fora de casa contra o Criciúma.